O Areia O Areia Sou órfão da tua ternura Oh ei Arei Oh ei Oh areia Oh ei Arei Oh ei Muito me solta a vista Quando chegas reta e firme Que pouco posso fazer Para te fazer mudar Teu pudor foi transmitido E será neutralizado Teu pudor foi transmitido Se soubesse abraçar De vez em quando beijar E aos recantos imperfeitos Com menos rigor apontar Quem seria eu Sou órfão da tua ternura Oh ei Arei Oh ei Oh areia Oh ei Arei Oh areia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.